Se fostes compradores, se sois sempre gratos, jamais sereis tristes, Deus é amor. Se fostes errados, por algo enganados, sereis levantados, Deus é amor. Se crer, dizem Cristo, de coração, a paz e o gozo vos alcançarão. Sempre guiados e bem amparados, guardai-vos unidos, Deus é amor. Se fostes compradores, se sois sempre gratos, jamais sereis tristes, Deus é amor. Se fostes errados, por algo enganados, sereis levantados, Deus é amor. Se crer, dizem Cristo, de coração, a paz e o gozo vos alcançarão. Sempre guiados e bem amparados, guardai-vos unidos, Deus é amor.